Você já ouviu, você é baiano, você tá morando em Belo Horizonte, já ouviu aquela história de BH é um ovo, né? O Bora Podcast tem que chamar BH é um ovo. A verdade é essa, vamos falar a verdade. BH não é um ovo, não. Você sabe que o mundo é um ovo, né? O mundo, né? O mundo é um ovo, velho. Tem uma história aqui, se der tempo rapidinho... Já pode contar então. Rapaz, uma vez eu tava em Nova York, na 5ª Avenida, com minha esposa, andando lá, a gente foi fazer show, chiclete, na época do chiclete, fazer show lá. O que a gente tá andando, a gente encontra um rapaz, franzino, branquinho, no meio da 5ª Avenida. Em Nova York. Em Nova York. Sabe quem era? Quem? Simplesmente, o filho de Luiz Augusto, hoje empresário de Wesley Safadão. Encontrou lá? A gente encontrou lá. O mundo é um ovo, então... É um ovo, velho. Qual a chance de eu encontrar um cara de Campina Grande, na 5ª Avenida, em Nova York? Olha isso, cara. Mas o mais legal do Bora Podcast vai ser isso. Eu tenho certeza que a gente tá no início do nosso projeto, vai ter muitos desses encontros, vai ter gente que vai estar assistindo a gente e não sabe que a gente tem essa relação que a gente tá criando agora. Ô Lelo, você é baiano, me conta um pouco da sua história, cara. Você tá de Salvador, de onde você veio? Conta lá bem o inicio mesmo. Meu velho, eu sou soteropolitano. Eu sou soteropolitano. Eu adoro esse sotaque, Celso. Não sai, né? A gente pode até sair de lá, mas numa mancha de dendê não sai, viu? Isso aí você tem que aprender. Como é que é, repete? Mancha de dendê não sai não, pai. Isso é maravilhoso. Eu sou soteropolitano, nascido... Rapaz, você sabe onde é que eu nasci? Não. Numa época era chamado Sanatório Espanhol, o famoso hospital espanhol. Eu já tava de olho ali na frente do Porto da Barra, já de olho no trio saindo. Misericórdia, sério? É, e ainda fui criado a vida inteira, minha família, minha avó, todo mundo sempre morou na Avenida 7, estudei minha vida toda na Avenida 7, quase de frente pra Casa da Itália. Então você já sabe que o carnaval já tá na pele. Então desde sempre você... Todo baiano desde sempre tem a música lá, mas na questão de onde você nasceu mesmo, assim, e falou local, não sabia disso. Legal, interessante. É, eu já nasci ouvindo desde pequeno, rapaz. Eu desde dois anos de idade, o carnaval passava e batia e a gente acordava de madrugada e ia pra janela pra assistir. E a música? Você se tornou músico como? Eu acredito um pouco a isso também, sabe? Porque uma das primeiras vezes que eu arrepiei, né? Que eu fiz assim, rapaz, isso daqui é fantástico. Não tinha dois anos, mas tinha mais, cinco, seis anos de idade e passava aquele mar, passou aquele mar de gente. Eu lembro uma vez, assim, que a gente levantou justamente essa cena, assim. Era meia-noite, uma hora da manhã, aquele mar de gente e o Olodum. Nossa senhora. Aí todo mundo, me leva a Olodum pra lá. Você não ouviu o trio. Eu arrepiei aqui de ouvir você falar. Eu arrepiei de novo, cara. Eu arrepiei de novo. Você não ouviu o trio, você ouviu o povo cantando. O povo. Você ouviu a voz do povo e foi assim, eu quero fazer o povo cantar. Pronto, o resultado tá aí. Pronto, o resultado tá aí.